Alô, Macarius? Já começou a gravar, viu? Já? Peraí, rapaz. Alô? Tá gravando o quê? Não, tamo ouvindo, tamo ouvindo. Para um pouquinho, Renato, de gravar. Não foi o que apertei, não. Foi o que apertei, né, pra gravar o do Macarius? Não, peraí, deixa eu começar. O cabelo tá ajeitando as coisas ainda. Só pra não ter... Então deixa, vai. É, é besteira, pô. Vai aparecer todas as risadas lá no YouTube quando eu botar o vídeo. Caca, 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 caca. Deixa eu dar uma risada aí. Mas muito feliz, hein, Marcos? Foi homenagear. Rapaz, homenagear essa, rapaz. Amoleceu o coração, Marcos. Eu sabia que ia amolecer teu coração. Eu pensei que isso era jogada sua, jogada estratégica. Eu pensei logo aí, Jová. Tá gravando, hein? O Jová acaba sem vergonha. Foi me homenagear aí pra me ganhar. Mas eu gostei, cara. Achei que não foi muito merecida, não, mas eu gostei mesmo assim. Caramba, rapaz. Vamos começar esse negócio. Quatro e cinco, já. Relaxa, Renan. Ok. Vocês que mandam. Ah, sim. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. Eu já comecei a gravar aqui. Então, vocês têm que, de novo, dar a chamada, tá certo? Falei, escrever a arroba e o nome. Aí é uma nova chamada dessa nova palestra agora, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Vou começar. Ah, pronto. Já foi o Bruno aí. Já falou. Roberto Maluf, não. Ei, Maluf, é pra colocar a arroba, Roberto Maluf, nome do jeito que se escreve, no espaço. Ah, aí... Então, vamos agora, pessoal, pra próxima palestra, que é a palestra do professor Macários, né? Lá de Kixadá. Agradecer o Macários, né? A participação. O Macários, ele, além de organizador do evento, né? Ele decidiu também dar essa palestra. Muito interessante. Isso é o Double Fury. O Macários, né? Como eu falei lá na abertura, né? Então, a gente vem aí desde 2009, né? 2008, aí, né? Tentando consolidar a trilha de campos aqui no nosso estado. O Macários teve um papel importantíssimo também. Por mim, ele deve estar na homenagem também, mas aí fica pra um próximo momento, né? Então, o Macários, ele fez o doutorado dele, né? O mestrado e o doutorado na UFC, né? Com o professor Carlos Alberto, que foi o homenageado de hoje. Posteriormente, o Macários foi ser professor na UES, em Kixadá. Tá certo? Atualmente, o Macários está aí quase sendo liberado, né? Macários está fazendo um postdoc lá no Instituto de... O IIP, Instituto Internacional de Física, Natal, né? Que é onde eu estou fazendo também esse postdoc, pra gente avançar aí nas pesquisas. Então, o Macários vai falar hoje aí sobre geodesics em Double Pure Pure, que é uma coisa que a gente vem discutindo e faz um bom tempo, né, Macários? Então, são quatro e seis, e aí você tem aproximadamente aí uma hora. Você prefere que o pessoal interfira, Macários, durante ou ao fim? Acho que é melhor no fim, porque aí eu consigo controlar mais o meu tempo. Mas você também pode controlar. Tá ótimo. Pois tá bom, pessoal. Então, aí vamos aguardar, quando o Macários terminar, a gente abre o paternito. Então, pode dar início aí, Macários. Ok, então, obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar também falando aqui nesse evento. Antes de começar, eu queria fazer um aviso, Javal, ao pessoal, né, os inscritos, né, que eu enviei, na semana passada, e-mail direto pra eles, mas quatro e-mails voltaram. Então, se as pessoas estiverem aqui, né, eu vou citar aqui o e-mail, né, e vou solicitar que vocês entrem novamente lá no sistema de eventos, né, e vocês corrijam o e-mail, né, pra que vocês possam receber, inclusive, notícias do site do evento. Então, o e-mail, um dos e-mails que voltou foi asminmoreira9, arroba gmail.com. O outro, adluisnobre, arroba alu.ufc.br E o outro, jessica.ufc.com. Eu acho que esse deve ser .ufc.br. Ok? Então, foram somente esses e-mails. Pronto. Bem, então, eu vou falar sobre geodésicas em teoria de campos duplicada. Essa tradução não é boa, né, teoria de campos duplicada, né. E eu tenho aqui pra vocês o plano da apresentação. Então, eu vou fazer, tentar fazer uma introdução à DFT, Double Field Theory. Queria chamar a atenção a vocês, né, que tá na programação também uma palestra da professora Carmen Nunes, na sexta-feira, onde ela vai falar de mais, de mais trabalhos, né, associados a essa área. Então, aqui eu vou fazer uma rápida introdução e depois vou passar a discutir alguns temas de relatividade geral, mais especificamente, né, como que a gente calcula curvatura do ponto de vista de congruências. E esse projeto de pesquisa que eu tô propondo para o pós-doutorado tem a ver com a questão de se a gente pode construir, né, congruências em Double Field Theory. Ok? Então, no fim, vou fazer algumas observações e pequenas conclusões. Então, a maior parte do trabalho vai ser mais de revisão mesmo, no final, um pouco da pesquisa. Bem, então, uma introdução rápida à DFT, né. Então, DFT, ela é basicamente uma teoria de campos que inclui a dualidade T com uma simetria de uma teoria de partículas. Tá bom? Então, uma teoria de campos, a gente sabe que é uma teoria que a gente constrói para descrever a física de partículas, tá? E quando a gente constrói uma teoria de campos, a gente sabe que, dentro dessa construção, a gente tem simetrias que são as simetrias que a gente escuta falar sempre. São simetrias de Gage, simetrias de Lorentz, né, tem supersimetrias, como o Carlos Nunes falou, né, tem simetrias discretas, né, CPT, etc. A t-dualidade é uma simetria que é de teoria de cordas, ok? Então, como que a gente constrói uma simetria de uma teoria de cordas em uma teoria de campos? Essa é a grande questão de você trabalhar com DFT. Bem, então, como eu disse, t-dualidade é uma simetria de uma teoria de cordas, né. Então, imagine, né, que você tem cordas fechadas, né, todo mundo já ouviu falar de teoria de cordas, né, que ela requer dimensões extras, né, se você está em corda bosônica, né, a dimensão crítica é 26, se é supercorda, baixa para 10 dimensões, né, e a grande questão é como é que é o comportamento das dimensões extras, né. Então, muita gente discute que essas dimensões extras têm que ser compactas, né, enroladas sobre si mesmas, né, e se são assim, como que as cordas se comportam? Em particular, uma corda fechada, né, como é que ela pode se comportar, né, num espaço onde você tem uma dimensão extra, que é um círculo aqui de raio R, por exemplo, né. Então, você pode encontrar, por exemplo, uma cordinha que ela está dando uma volta só em torno desse círculo. Você pode encontrar uma corda que pode estar dando duas voltas em torno desse círculo, três, quatro, cinco. Tem cordas que podem não dar nenhuma volta, né, então você pode pegar essa corda aqui, ela pode ser, né, deformada até virar um ponto, enquanto que essas aqui não, né. Por conta da topologia do círculo aqui, ok? Acontece que do ponto de vista energético, né, você tem que contar, né, essas cordas como importantes no seu modelo, ok? Então, uma teodualidade tem a ver com, né, esse tipo de configuração aqui em teoria de cordas, né. Bem, um aspecto importante que tem no título, né, de Double Field Theory, Double, né, duplicar, né, é que se você quiser incluir ter dualidade como assimetria, né, a gente tem que duplicar as coordenadas do espaço-tempo da sua teoria de campos, né. Então, se as pessoas já fazem críticas à teoria de cordas porque ela, né, é uma teoria em dez dimensões, ou se você quiser construir uma teoria de campos, né, duplicada com essa simetria, né, toroidal, você tem que ir para vinte dimensões. Então, se você vai para a corda bosônica, né, que é vinte e seis dimensões, você vai para cinquenta e duas dimensões e por aí vai, ok? Mas fazer matemática e física é isso mesmo, né, a gente tem que acreditar no que as coisas, as bonanças que vêm para a gente, né. Então, vamos seguir em frente, né, com a ideia. Quando você vai calcular o espectro de massa de uma teoria de cordas, né, uma corda fechada, né, suponha que a corda está num espaço, né, que ela pode se enrolar, né, em um círculo de raio R, né. Você pode calcular a massa da corda lá, o operador de massa, né, e o operador é dado por essa fórmula aqui, né. Então, N e N-tio aqui são operadores de número, né, eles contam osciladores à esquerda e à direita da corda fechada, ok? P é o momento linear da corda e esse ômega-tio aqui é o número de vezes que, é um tipo de momento linear também, né, mas que conta o número de vezes que a corda se enrola, né, na dimensão extra, tá bom? Então, o operador de massa, ele tem essa configuração aqui, tá bom? Então, vamos ver que tem uma, essa parte aqui, ela é bem simétrica mesmo em termos dessas variáveis, o raio da dimensão extra, esse R-tio aqui, que a gente chama de raio dual, ok? Então, L é o comprimento da corda, P é o momento linear e ômega-wind, como a gente chama, né. Então, para você quantizar a corda, né, você tem que requerer, né, que os estados físicos têm que obedecer essa regra aqui, né, O N menos N-tio tem que ser igual ao produto do momento linear com o N, né, esses P's aqui, na verdade, são números inteiros, ok? E você vê claramente aqui que se você fizer essa troca de quantidades aqui, né, Vou colocar o R por R-tio aqui, né, e o P por W aqui nessa fórmula, o espectro de massa da teoria não muda, né? Então, como eu não estou especificando aqui qual é o tipo de estado, né, então essa regra aqui vale para todos, Todos os estados da corda. Agora, veja bem, né, trocar R por R-tio, né, é você trocar R por 1 sobre R aqui, né, Então, na verdade, você está trocando um círculo de raio R por um círculo de raio 1 sobre R. Então, acontece aqui que você pode mostrar, né, que dependendo do raio desse círculo aqui, você vai ter modos de momento que são mais energéticos do que modos de winding, Ou vice-versa, se você trocar o tamanho, né, da... O que acontece é que se você fizer mesmo essa transformação aqui, né, Você não pode, né, diferenciar a teoria de cordas em um espaço com, né, Que contém um círculo de raio R e um espaço que tem um círculo com raio 1 sobre R. Ok? Bem, mas esse é o caso de um círculo. Olha só, você pode pegar e generalizar para a compactificação toroidal mesmo, tá? Então, você pode colocar vários círculos, né, e no caso geral, né, Se você escrever uma teoria de cordas, né, em backgrounds constantes, Você pega a ação da corda fechada, né, então você tem aqui um termo aqui, Onde você tem um acoplamento aqui com um tensor simétrico aqui, E tem uma parte com acoplamento com um tensor simétrico, tá? Você disse que a métrica na folha mundo da corda, ela é tipo Minkowski, ok? Você pega as coordenadas da corda e você separa em duas partes. Uma delas aqui são as coordenadas que são compactadas, né, Eu vou obedecer essas condições de periodicidade aqui, tá? E esse G e B são, né, matrizes de D por D constantes que eu escrevo dessa maneira aqui, ok? Então, em essência, isso aqui é como se fosse uma métrica mesmo, né? E esse aqui é um campo de Calderramon mais constante, ok? Então, você, o trabalho é você quantizar essa corda aqui, né, Nesse background constante, com essas condições de periodicidade, Na, para se focar algumas das coordenadas. Bem, acontece que se você for calcular o Hamiltoniano dessa corda, Você pode, né, você pode reorganizar o Hamiltoniano dessa forma aqui. Então, você pode escrever um vetor aqui onde a primeira parte é uma derivada da posição Com relação à coordenada espacial da corda, O momento linear da corda, vezes uma matriz e o mesmo vetor aqui. Tem algumas observações aqui já em cima do Hamiltoniano, né? Que esse vetor aqui, né, é um vetor que ele tem, A primeira parte ele tem D entradas e a segunda parte também tem D entradas aqui, tá? Então, se eu fosse fazer uma espécie de rotação aqui nesse vetor, né? Essa minha rotação tem que ser desse tipo aqui, Onde você tem uma parte atuando aqui nesses componentes E outra parte atuando aqui nessa, no momento linear. Então, a gente chama essas rotações como rotações ODD, tá? E esse objeto H aqui é chamado de métrica generalizada, Ele é construído dessa maneira em termos dos tensores G e B, Antissimétricos, tá ok? E essa métrica aqui, ela é uma matriz 2D por 2D, tá? Então, já fica claro aqui, né, Que o Hamiltoniano, ele tem aqui, em princípio, né, Uma simetria desse tipo aqui, ODD. Bem, mas existe também outra métrica, né, Associada com esse grupo aqui, que a gente chama de métrica ETA, Que ela é escrita desse jeito aqui, né? Ela é diferente das métricas usuais, né? Ela é fora da diagonal e ela é 2D por 2D. E você pode mostrar que a métrica generalizada, Ela é vinculada a obedecer essa regra aqui, né? De outra maneira, esse ETA aqui, ele é construído de tal maneira Que ele sobe ou abaixa índices, né? Associados com esse grupo aqui, tá? Então, uma primeira coisa que surge é que tem duas métricas, né? Mas somente uma delas é que abaixa e levanta índices, tá? Tá. Bem, então se a gente for pra condição de... O vínculo de níveis, né? De novo, né? E se você pegar os momentos, o momento lineal, E escrever dessa maneira, e o winding desse jeito, Você acaba mostrando, né, Que o N menos Nt tem que ser escrito como duas vezes Essa contração dessas duas derivadas aqui. Se você escolher os estados massivos da corda, Não massivos da corda, os primeiros estados, né? Você tem que fazer N igual a Nt ou igual a zero. Então, esses estados aqui vão ser o dilaton, A métrica, né? Um tensor simétrico de dois índices E um tensor antissimétrico de dois índices. E acaba que essa condição aqui se transforma nessa, tá? Então, existe uma argumentação Que vem de teoria de campo de cordas, Que se você quiser escrever os campos de sua teoria, Considerando mesmo, né, a dualidade T, tá certo? Da teoria, você tem que incluir, de fato, Em todos os seus campos, né? Além das coordenadas usais do espaço-tempo, Você tem que acrescentar, duplicar as coordenadas, né? Por quê? Porque você, naturalmente, você tem associado Ao momento linear, né? As coordenadas canônicas conjugadas. Você tem outra espécie de momento linear aqui, Mas você não tem diretamente escrito na ação da corda As coordenadas canônicamente conjugadas ao windings, né? Então, você acrescenta, né? Essas coordenadas de maneira, você vê A teoria de cordas, né? Os campos de teoria de cordas Com essa... Com essa dualidade T, por assim dizer, exposta. E esse vínculo aqui, né? No fim das contas, né? Tá associado com o vínculo de níveis de teoria de cordas Significa simplesmente que Que esse operador atuando nos campos, né? Tem que dar zero, né? Significa dizer que, no fim das contas, Você vai ter que cortar metade das dimensões, né? Então, você duplica pra depois você, né? Tirar metade das dimensões Pra você voltar aos campos usuais. A dimensão usual que a gente trabalha, tá ok? Então, esse vínculo aqui é chamado de vínculo forte Vínculo de sessão em alguns trabalhos. Bem, em essência, essa dualidade T Ela é descrita mesmo por esse grupo aqui, tá certo? Esse grupo é um grupo discreto E, na verdade, ela é composto por matrizes Que são 2D por 2D, né? Que satisfazem essa regra aqui. Elas preservam, né? Aquela métrica, né? A métrica de ODD, a métrica hétero, né? Então, a métrica generalizada, né? Ela se transforma também dessa maneira Por esse grupo e vetores, né? Por exemplo, o momento generalizado, né? Da corda se transforma dessa maneira Por elementos desse grupo, tá bom? Então, você pode também Reconstruir o vínculo de... O vínculo forte, né? Utilizando derivadas com índices em ODD, tá ok? Então, em essência, você... Os seus novos vetores aqui Você tem coordenadas que são duplicadas, né? Você tem coordenadas usuais E as coordenadas associadas com o índice das portas, né? Se você tem o vetor Você pode definir derivadas dessa maneira aqui Ok? Hoje, eu também não tô conseguindo ver o chat, tá certo? Então, se de repente surgir mesmo uma pergunta de surpresa Você me avisa, tá? Ah, certo Outra coisa que eu esqueci de falar É que a minha internet aqui é muito ruim, tá? Então, pode ser que eu caia E eu fique sem saber, tá? Então, preciso que alguém me avise Então, vamos lá Bem, aquilo ali é A construção do ponto de vista de De teoria de cordas, tá ok? Bem, mas quando a gente vai Trabalhar com teoria de cordas A gente precisa construir as teorias de campo efetivas da corda, né? E a teoria de campo efetivo mais simples Que você pode construir É a teoria para os modos Massivos Não massivos, tá certo? Então, você chama Essa parte de supergravidade bosônica Tá certo? Então E em essência, né? A ação para os primeiros modos não massivos Da corda A ação é dada dessa maneira aqui Você tem um campo aqui Que a gente chama de dílaton Você tem gravitação E você tem um campo tensorial antissimétrico Da... né? Que surge lá Na teoria, tá? E essa aqui é a ação efetiva Tá? Bem, essa ação aqui Ela já vem com algumas simetrias, né? Então, por exemplo Tem simetria de difeomorfismo Que é dada Pela derivada de Li Em cima dos campos Em particular Aqui para a métrica A derivada de Li Ela é parametrizada por um vetor E ela é escrita dessa maneira aqui Então Da mesma maneira Existe a derivada de Li Para o campo tensorial antissimétrico E para o campo escalar Mas Existe outra simetria aqui Que é a simetria de Gage Para o campo tensorial antissimétrico Ela é parametrizada por uma forma diferencial E ela é... né? E esse objeto tem um índice Também aqui Pergunta que eu faço aqui é Como que eu posso ver Dualidade T Nesse nível aqui Porque a gente não vê, né? Aspectos de cordas enroladas aqui Winding Ok? Então A grande construção de Double Field Theory É Pegar E você reescrever A supergravidade balsônica Em um espaço-tempo Que ela é duplicada Com algumas Algumas alterações Em termos de simetria E vínculos que vem Que você traz Da construção De teoria de cordas Tá? Em essência O que você vai ter que fazer É duplicar As dimensões do espaço E generalizar Todos os objetos Que tem Na sua teoria Então Todas as coisas Tem que ter uma Representação de T Dualidade Todas elas tem que se comportar De acordo com esse grupo aqui Bem Quando a gente estava Trabalhando com teoria de cordas Esse grupo aqui Ele era um grupo discreto Né? Se a gente vai trazer Pra Né? Esse grupo Aqui Pra tentar Representar a dualidade Em uma teoria de campos Esse grupo aqui Tem que ser contínuo Agora Essa métrica Generalizada Lá em teoria de cordas Ela é construída Em termos de background Que eram constantes Né? Mas aqui Numa teoria de campos O G e o B E o dilaton Né? Eles são campos Né? Né? Então são funções Contínuas e tal Né? Então A gente tem que Né? Fazer essas mudanças Né? Então primeiro Esse grupo aqui Ele passa a ser contínuo Né? Mais discreto E esse objeto aqui Ele passa a ter dinâmica Mesmo Tá? E obedecendo Aquelas regras As mesmas regras Que vem de lá Né? Agora Né? Com o eta Sendo a métrica Que Abaixa E Sobe Inst Tá? Então você pode mostrar Que o H Acaba obedecendo Essa regra aqui também Tá? Bem no caso do dilaton Né? Eu tenho que redefinir O dilaton Pra um novo campo Aqui que eu chamo de Esse aqui é o O dilaton Da Da teoria De DFT Né? E ele é associado Dessa maneira Com o dilaton Usual Que vem de teoria De cordas E agora Eu tenho que Ir pra um espaço Onde as minhas coordenadas São montadas Dessa maneira Aqui Né? Então Eu tenho as coordenadas Duais aqui Associadas com os Modos winding Da corda E as coordenadas Usuais Aqui Tá? Então note aqui Uma coisa estranha Né? Que Essa parte aqui É construída em termos De vetores E essa parte aqui Em termos de formas Tá? Já já a gente vai entender Por que E agora eu tenho que requerer Que os meus campos Dessa teoria Tem que ser campos Que dependem Das coordenadas Duplicadas Tá bom? O outro requerimento É que Eu tenho que impor Esse vínculo Né? Que vem lá De teoria de cordas É o level matching Condition Em cima dos estados Das cordas Né? Tem que impor Que isso aqui Acontece Né? Pra todos os campos Da teoria Se eu fizer isso Né? Em suma Significa dizer Que eu Tô Cortando Né? Eu dupliquei Mas eu cortei Metade De novo Pra eu Reobter As equações De campo Usuais Tá? E eu falei Que existiam Simetrias Na teoria De supergravidade Né? E o interessante É que em DFT Você pode Unificar Aquelas simetrias De gauge Junto com De filmorfismo Se você Definir um parâmetro Generalizado Dessa maneira Aqui Tá certo? Quando você tem Aqui a 1 Forma Aqui O parâmetro De gauge Como uma parte Desse Esse vetor De odd Né? E Esse aqui É o parâmetro De difeomorfismo Né? Você pode mostrar Que você pode Reorganizar Aquelas simetrias Em uma derivada De li Generalizada Escrita Dessa maneira Aqui Tá certo? Então Por exemplo No caso Do campo Tensorial Aqui Se você Abrir Em componentes Essa transformação Aqui Você acaba Reobtendo As transformações Pro G E pra O campo Tensorial Antissimétrico Né? Então É importante Notar aqui A organização De índices Né? Então É Essa Existe Uma mistura Aqui Entre vetores E formas Né? Nessa derivada Aqui Né? Que não é usual Na geometria Que a gente Estuda Como Então Tem índice Em cima Aqui Mas tem índice Embaixo Aqui Ok? Então Esses índices Em cima Embaixo São pra Dar conta Né? Das transformações De gauge E transformação De feomorfismo Quando você Quando você Faz o vínculo De sessão Atual Nossa Cosa Tá? Vamos lá Bem Sabendo isso Sabendo que você Tem campos Você precisa Construir ações Né? Então Tem vários Trabalhos Né? Trabalhos Da área Que mostram Como você Construir Essas ações Né? Eu vou ser Rápido Aqui com vocês Né? Na verdade Você pode sim Construir uma ação De DFT Você duplica O volume Do espaço Tempo Lá E você Acaba Construindo Um escalar De hit Né? Como é Você tá Trabalhando Com uma Supergravidade Né? Então Devem haver Coisas associadas Com geometria Que a gente Vai discutir Já já Né? Pra essa Teoria Né? Então Você consegue De fato Construir Uma Um escalar De hit Generalizado Lá Que depende Da métrica Generalizada E do Dilton Né? Que se você Trabalhar Com Se você Abrir Em componentes Essa ação Impor O vínculo De sessão Tá certo? Você acaba Reobtendo A ação Usual De supergravidade Então É possível Você pegar E construir Mesmo Né? Bem Qual é o ganho Aqui? É porque Fica explícito Nesse tipo De construção A simetria De dualidade T da corda Pelas transformações ODB Tá? Bem Mas A gente pode Perguntar Bem Pra que Duplicar Se você Vai Voltar Ao normal Né? Bem Então tem Vantagens Nisso Né? Por exemplo Uma das coisas Que Carmen Nunes deve Falar na sexta-feira É sobre Você entender De uma Maneira melhor Alguns aspectos De compactificação Em cordas Com fluxos Tá certo? Então você pode Reinterpretar Em termos De Alguns fluxos De teoria De cordas Se você Faz Simplesmente Compactificação Em DFT Tá bom? Outra coisa Interessante É que você Tem agora Uma espécie De nota De geometria Que vem Especificamente De teoria De cordas Tá? E é super Interessante Você visualizar Né? Essa espécie De geometrização Que vem De teoria De cordas Tá? Bem Também tem Trabalhos Onde As pessoas Entendem Alguns aspectos De física De partículas Né? Com algumas Correções De teoria De cordas Então tem Pelo menos Alguns Trabalhos Que eu vi Associados Com curvas De rotação De estrelas Em galáxias Né? E correções Vindas De teoria De cordas Né? Do ponto De vista De DFT Tá bom? E tem Várias Outras linhas De pesquisa Associadas Com esse tema Tá? Então tem Gente que vê Por exemplo Correções Quânticas De DFT Né? Tem gente Que quer Construir Mais aspectos De geometria Em DFT Outras Pessoas Querem Colocar A simetria De T-dualidade Né? É Mais explícita Em teoria De cordas Mesmo Sem olhar Para os Estados Da corda Né? Então eles Vão Em nível De folha Mundo Da corda Tá? E por Aí vai Bem Agora eu Queria Falar um Pouquinho Sobre A geometria Básica Que a gente Estuda Nos cursos Básicos Na faculdade Então no caso Aqui Geometria Remaniana Acontece que Quando a gente Vai estudar Geometria Remaniana A gente Primeiro Define Uma variedade Diferenciável E a gente Diz que Você pode Calcular Distância Entre pontos Nela Em outras palavras Você define Uma métrica Né? Com base Na métrica Você pode Partir Para construir Transporte Paralelo De vetores Nesse espaço Eu digo Com base Por exemplo Se você Se você Fizer a escolha De que a conexão Tem que ser Compatível Com a métrica Então essa conexão É a conexão Usual De Cristóvão Você pode Fazer Outras escolhas Né? Você pode Escolher Que essa conexão Ela não tem Torção Né? Então já é natural Aqui Por exemplo Tá? Mas no caso Geral A conexão Possui torção Né? Então vocês A gente é livre Para escolher Qualquer conexão Para fazer Transporte Paralelo Das coisas Né? Então De um ponto de vista Matemático Não tem um limite Para você escolher Né? Uma conexão Isso depende Do problema Que você Está tratando Tá? Bem O que mais A gente pode Né? A gente pode Construir Né? Utilizando Essas ideias Né? Então a gente Sabe Que se a gente Tiver Uma Uma conexão A gente pode Fazer Transporte Paralelo E pode Construir Por exemplo Equações De geodésica De partículas Né? Bem A gente pode Né? Construir Outras equações Importantes Né? Em geometria Né? Então Em particular Aqui eu vou Falar rapidamente Sobre a equação Do desvio Da geodésica E a equação De Landau Rechal De Ruri Né? Que são equações Que mostram Para a gente Como que a gente Pode Reconhecer A curvatura De um espaço Se você Simplesmente Ver O comportamento De um grupo De curvas Né? Definidas Ao longo Desse espaço Né? Então se essas Curvas Estão se aproximando Ou se estão Se afastando Se elas estão Se enrolando A gente tem como saber Descrever equações Que dizem Se esse espaço É encurvado Ou não Então isso é Mais ou menos Parecido com O que acontece Em fluido Dinâmica Quando a gente Observa o comportamento De uma partícula Andando Num fluido Né? Tá? Então No caso aqui Do desvio De geodésica Né? É simples ver Né? Você pega Uma região Do espaço Aqui E você preenche Essa região Por um grupo De curvas Aqui Tá certo? Então Você pega Vetores tangentes A essas curvas Tá? Você define Esses vetores Né? Por exemplo O vetor V Aqui É um vetor Que é tangente A essa curva Aqui Amarela Aqui Tá bom? Então você requer Que esse vetor Tenha comprimento 1 Né? A assinatura Aqui é Mais Menos 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 Nesse caso Seguindo As convenções Desse livro Aqui do rei De inverno Então esse vetor Ele é tangente A curva E esse vetor Que se aqui É um vetor Que conecta As curvas Tá? Então Um trabalho Usual Que você faz É calcular Né? O comutador Das derivadas Né? Dos vetores Tangentes Né? Em cima Dessas curvas Aqui Acontece Acontece Que esse comutador Aqui vai Te dar Exatamente A derivada De li De um vetor Em relação A outro Né? Então você Diz que Que Esses vetores Aqui São Uma base Boa Para descrever Pontos Nessa superfície Nessa superfície Tá? E sua equação Da derivada Da derivada de li Fica desse jeito Se você derivar De novo Né? Com relação ao vetor V Aqui A derivada covariante Com relação ao vetor V Tá? E você utilizar Uma Essa relação Aqui Entre derivadas Covariantes Né? Com a curvatura Do espaço Você acaba Mostrando Que Uma equação Né? Eu vou mostrar Direto aqui Para vocês Né? Se você admitir Que Esse vetor Aqui É um vetor Que é tangente A geodésica Naquele espaço Lá, né? Então você Acaba mostrando Uma equação Desse tipo Aqui Para o vetor Que conecta As curvas Lá Geodésicas Ó Então é Como se fosse Uma aceleração Associada Com a curvatura Do espaço Então em outras palavras Você pode utilizar Um grupo de curvas Para você medir Curvatura Tá? A outra equação Importante É a equação De Landau Rechal de Jury Tá? Então aqui Eu estou usando Outra notação Aqui do Sean Carroll No livro De Relatividade Geral Tá? Lá A assinatura É outra De modo que O Eu vou escolher Vetores tangentes Agora uma congruência De curvas Geodésicas Lá no meu espaço Tá? Então esses caras São Tem comprimento Menos 1 E são Obedecem A equação Da geodésica Acontece que Eu posso Definir um vetor B Tá? Posso definir um vetor B Que ele mede A falha Ele mede A falha De você Transportar Esse vetor V Aqui Ao longo Dessa congruência Tá? E É A gente Pra descobrir Como é que Se comporta Esse B Tá? A gente Constrói um projetor Dessa maneira Aqui Esse projetor Obedece A algumas regras Né? Por exemplo Se você pegar Esse projetor E atuar Em cima do B Você obtém O próprio B Né? Significa dizer Que esse B Ele tá dentro Desse espaço Aqui Né? Então Em essência Esse projetor Ele vai Pra um espaço De dimensão Menor Né? Você pode calcular O traço dele Por exemplo Vai dar 3 Né? Se você tá Em 4 dimensões Por aí vai Bem Esse vetor Aqui Você pode Decompô Né? Como ele é Um objeto Que tem 2 índices Você pode Decompô Num traço Num objeto Que é simétrico De 2 índices E um antissimétrico Simétrico De 2 índices Sem traço Então Cada parte Aqui Desse tensor Ele tem Um significado Em termos Da congruência De curvas Em particular Esse escalar Aqui Ele diz Como é Que o volume Né? Você pega Um volume Do espaço Tempo Lá E você Deixa a congruência De curvas Carregar Esse volume Tá? Então Se esse volume É deformado Você vai Medir Essa deformação Por meio Desse escalar Aqui Tá? Então Esses outros objetos Aqui Eles também Medem Outros tipos De deformações Da congruência De curvas Em particular Esse ômega Aqui Como ele é Antissimétrico Ele mede A rotação De uma curva Em relação Então Então o objetivo É construir Equações Para cada Parte Mas a equação Mais importante É justamente A equação Para esse escalar Aqui Tá? Então Indo mais rápido Você Depois de um trabalho Você mostra Que a equação Importante Para o caso De Para o Escalar A teta Que mede A expansão De volume A equação Importante É dada Por esse Cara Aqui Tá bom? Então Onde Estava Aqui É um parâmetro Em cima Das congruências Defina as congruências Então Essa equação Em particular Ela é muito Importante Essa equação Famosa De Landau Richard Jury Porque ela Entra na discussão Em termos De problemas De singularidade Em relatividade Geral Tá? Então Você pode Você pode Avaliar se Se o espaço Tempo Possui singularidade Ou não Independente Do tipo De solução Que as equações De Einstein Vão possuir Basta você Utilizar Condições De energia Condições De positividade De energia No espaço Tempo E mais Outras Condições Lá em cima Do grupo De geodésicas Que tá Cobrindo O teu espaço Tá? A questão Que eu quero Fazer Na minha Pesquisa E agora Eu vou começar A finalizar Aqui É Como é Que eu posso Construir Esses mesmos Tipos De equações Do ponto De vista De DFT Ok? Então Antes de Chegar lá Cabe aqui A gente Falar um pouco Sobre geometria Em DFT Então tem um Trabalho Importante Do Barton Zuibá E Olaf Rohn A respeito Do tensor De rima Em double field Então nesse Trabalho Aqui eles Constroem Efetivamente Derivadas Covariantes Curvaturas Torções E outros Objetos Importantes Pra descrever A ação De DFT Então qual é a ideia Se você está lá Você segue os mesmos passos De geometria Remaniana Você começa Com um espaço Generalizado Onde você define Esse objeto Aqui Que a métrica É generalizada Mas eu esqueci De escrever Que eu tenho Que ter Também Esse cara Aqui A métrica Que é baixa E desce índice Se você tem Isso aqui Como é que são As derivadas Covariantes Em DFT Como é que são As conexões Se você constrói As conexões Você Vai Parte Pra construir Curvaturas E outros objetos Tá bom Então se você tem O tensor De curvatura De Raman Constrói o de Rit E depois escalar De Rit E com sorte Você pode Escrever Uma ação Pra EFT Em cima Desses Então Esse trabalho Ele é uma Construção Toda matemática Da conexão Em cima De alguns Requerimentos Que são usuais Que a gente faz Em geometria Então você escolhe Que a conexão Seja livre de torção Compatibilidade Com as métricas Acontece que ele Descobre que Essa conexão Ele tem uma parte Que não é determinada Nesse trabalho Também não tem Discussão Sobre o significado De transporte Paralelo E isso vai ficar Mais claro Mais tarde E também não tem Nenhum outro Requerimento físico Além da simetria De ter dualidade Nessa construção Matemática Tá bom Requerimentos físicos No sentido De que Por exemplo Você pode Você pode Utilizando o princípio De minimação Você pode Fazer uma escolha Natural de uma Métrica De uma conexão No caso De geometria Ramaniana A ação Da partícula Quando você Vai calcular A geodésica Da partícula A conexão Que surge É naturalmente A conexão De cristópol Então isso Não fica claro Em DFT As construções Em geral Que as pessoas Fazem nos trabalhos São construções Mais geométricas Alguns trabalhos Vão para a construção A partir da ação Mas mesmo assim As coisas Os trabalhos Têm resultados Bastante diferentes Na maneira De impor Os vínculos Da teoria Então quais São os vínculos No trabalho Do Barton Então por exemplo Ele escreve Que a conexão Tem que ser Compatível Com essa métrica A métrica Eta De ODD Quando você Impõe isso Você acaba Encontrando Uma simetria Nesses índices Aqui NP Da sua conexão Você constrói Uma torção Generalizada Lá E você impõe Que ela seja zero Então isso lhe permite Que a sua derivada Parcial Pode ser trocada Por uma derivada Por variante Nas suas derivadas Generalizadas De L Você impõe Também Uma compatibilidade Da conexão Com a sua métrica Generalizada E também Integração parcial Na presença Do Dilloton Aqui na tua teoria O que Te permite Escrever Essas componentes Da conexão Em termos De derivadas Do Dilloton Dessa maneira Bem Quando você Impõe todos Esses vínculos Você acaba Mostrando Que a sua Conexão Generalizada Ela pode ser Separada Em duas partes Uma parte Aqui Uma parte Pode ser escrita Explicitamente Em termos Da métrica Generalizada E do Dilloton E a outra parte É A outra parte Ela é Indeterminada Então a gente não sabe Ninguém sabe O que é isso Tá É a parte A parte determinada Ela é escrita Dessa maneira Aqui Tá bom Em termos Da Da métrica Generalizada E do Dilloton Com base Nisso Você vai E você constrói Como usual Os tensores De curvatura Então você pega O comutador Das derivadas Covariantes Então por construção Normal Você encontra Um objeto Com quatro índices Que é escrito Dessa maneira Como todos Conhecemos Mas aparece Um objeto Que a gente chama De tensor De torção O que acontece Que esse objeto Sozinho aqui Como ele surge Aqui E esse objeto Eles não são Tensores De ODD Não são Tensores De ODD Então você tem Que definir Novos tensores De curvatura De torção Dessa maneira Aqui Com essa combinação Aqui São tensores De ODD E eles são Invariantes Por transformação Generalizada De ODD Bem Por que Pesquisar Congruências Em Double Field Theory Bem Como eu falei Para vocês Aquelas Aquela discussão Em termos De congruências Permite a gente Discutir singularidades Aspectos De singularidades Em relatividade Geral E quando você Trabalha em teoria De cordas Existe uma profusão De situações Onde você tem Singularidades Em particular De buracos negros Tem vários Vários tipos Tem uma selva De buracos negros Em teoria de cordas Porque A teoria de cordas Ela Permite várias dimensões Então você Possui soluções Do tipo Black pea brains Então tem Vários tipos De singularidades Que são Interessantes Que podem ser Estudadas Desse ponto De vista Em princípio Mas também Existem outros Aspectos Associados Com cosmologia De cordas Então por exemplo Tem um trabalho Aqui mais ou menos Recente Do Brandenberger E outros Onde eles discutem Uma solução Cosmológica Livre de singularidade Utilizando Double Field Na verdade O Brandenberger Fez um trabalho Bastante antigo Sobre gás De cordas Onde ele fazia Algumas discussões De que Nessa situação O universo Usando argumentos De ter dualidade O universo Não teria Uma singularidade Inicial A ter dualidade Quando você usa Argumentos de ter dualidade Você troca A ideia De como você Mede distâncias Lá No início do universo E você evita A singularidade Bem Aqui ele refaz Mais ou menos Esse trabalho Do ponto de vista De Double Field Ok Então são boas Motivações Para fazer Trabalho desse tipo Bem Mas Como que você Em princípio Começaria a fazer Esse cálculo Na verdade Existe um trabalho Do Rony E do Barton Onde eles discutem Transformações finitas De De coordenadas Generalizadas Ok Então em simples termos Você tem A transformação Usual De Difeomorfismo É uma transformação Infinitesimal Se você quiser Fazer a transformação Infinita Você tem que Exponenciar O objeto Que é importante Para a gente Então Se você quiser Trocar de coordenadas Você Simplesmente Pega a coordenada 9 E escreve Como antiga Multiplicada Por um exponencial De um parámetro De um vetor Lá No 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 teu espaço no teu espaço generalizado dessa maneira aqui você tem a a derivada usual acontece que esse parâmetro aqui daqui a pouco eu falo, então você tem que compor a ideia é você sair de um ponto por dois caminhos diferentes como a gente faz no caso usual de mudar coordenadas utilizando o transporte de li então você muda e vai por esse caminho e depois vai pelo outro caminho e você avalia a distância dos pontos por onde você chegou ok então você compõe as exponenciais dessa maneira, ok, depois você subtrai a coisa vindo de um lado e do outro então acontece que você escreve um comutador você pode expandir a tua exponencial dessa maneira em particular se você tem um objeto que é o parâmetro composto lá da transformação de li se expande dessa maneira também bem, uma coisa que eu não falei para vocês é que a álgebra das derivadas de li é uma álgebra diferente da álgebra das derivadas de li usual, tá certo? então a álgebra ela fecha mas a composição dos parâmetros obedece a uma regra diferente da composição da álgebra usual, tá certo? os parâmetros de li aqui da derivada generalizada de li ela obedece a um parêntese chamado parêntese c ok e esse parêntese aqui ele lembra muito o parêntese usual de li mas tem uma correção dada por esses caras aqui significa dizer que quando você vai construir a derivada de li generalizada com a nova regra de composição de parâmetros aqui de li esse novo parâmetro aqui ele é um parâmetro que tem que ser construído dessa maneira aqui com esse braquete c bem do ponto de vista de construção de curvas integrais num espaço numa variedade é simples ver que mesmo em DFT a definição é usual esses vetores aqui são os vetores que são tangentes mesmo as curvas integrais então se você se esse vetor é um objeto em DFT ele está como ele está acoplado aqui com a derivada ele naturalmente você tem separado aqui uma parte nas coordenadas duais o vetor dual mais a derivada das coordenadas duais e a parte dos vetores usuais com as derivadas usuais eu não posso aqui nesses índices aqui eu só posso levantar esses índices aqui utilizando a métrica a métrica eta de ODD mas aqui eu posso baixar e levantar utilizando a métrica usual de Riemann de modo que eu posso definir isso em curvas integrais em todo o meu espaço duplicado então se você quer que as suas curvas sejam surface formulas então aquela diferença de pontos lá tem que ser zero e o comutador dos parâmetros tem que ser zero como usual mas o seu comutador agora é o comutador C é o comutador C e esqueci de escrever aqui esqueci de escrever aqui que esse comutador aqui é o comutador deixa eu voltar aqui esse comutador é esse comutador dessa maneira aqui tá como esse objeto aqui ele tem que estar acoplado com a derivada acontece que esse comutador C ele vai virar o comutador usual de Lee por conta do vínculo de seção o vínculo de seção tá certo esse bicho aqui deixa eu escrever rapidinho aqui pra vocês tá esse comutador aqui né o comutador C ele tem que estar contraído com a derivada e esse cara aqui por conta por construção né ele vai conter um termo lá que vai né que contém uma derivada M né com índice em cima e por conta do vínculo de seção ele vai virar o comutador usual de Lee bem eu tô com problemas de memória aqui deixa pra lá eu já disse pra vocês então então se isso acontece o seu computador é escrito dessa maneira e você pode invocar o poder né de você trocar ainda assim essas derivadas parciais por derivadas covariantes e é aqui dentro que vão entrar as contribuições de DFT pra essa discussão da construção das 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 congruências tá bom então aqui dentro vão entrar contribuições de vida ao campo além da métrica do espaço-tempo usual né do campo tensorial antissimétrico do dílaton né e você pode construir uma espécie de equação aqui que vai ser a equação é a equação de desvio da geodésica em princípio né bem acontece que se você for retornar pra definição da curvatura em DFT tá certo então a definição é mais ou menos escrita dessa maneira aqui né é você mostra que apesar de 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 você impor né que a torção generalizada seja zero em DFT você não consegue fazer desaparecer aquele pedaço de torção que tem na definição né né no cálculo pra o comutador de derivadas de sua variante então essa parte aqui não não faz não desaparece né da sua construção usual de DFT o que significa significa que na verdade a geometria de DFT é uma geometria que possui torção tá e a gente não pode mais construir por exemplo as equações a equação de Landau-Rechal de Ruri da maneira usual que a gente construiu tá ok então você tem que partir pra construções em espaços não reemanianos né espaços que tem torção né existe esse trabalho aqui na rede o trabalho de Paulo Luiz e outros né onde ele discute isso né e ele mostra por exemplo que aquele tensor B lá que mede a falha né de você transportar né os vetores ao longo da congruência fazer o transporte paralelo dos vetores ao longo da congruência você mostra que aquele tensor lá ele agora depende da torção do espaço ok além disso né numa variedade não reemaniana né não é simples dizer não é natural dizer que as curvas físicas das partículas são as curvas geodésicas usuais tá certo então você tem que construir né fazer outro tipo de construção pra obter as curvas nas trajetórias físicas das partículas né num espaço com torção então o que que a gente precisa né eu já tô caminhando pra isso finalmente a gente precisa entender né mais torção a ideia de torção em DFT e a gente precisa entender as trajetórias físicas de partículas em DFT uma observação que eu faço duas observações que eu faço aqui é o seguinte né que nessa construção lá do paper do Barton e do RON a conexão falei pra vocês que a conexão generalizada né ela é composta de duas partes uma parte que depende explicitamente da da métrica generalizada e do DILOTON e outra parte que é um mistério certo uma parte que é indeterminada ok bem o tensor de RIT construído em termos dessas conexões aqui eles contém partes indeterminadas não tensor de RIMAN tensor de RIT também mas você pode construir um escalar de RIT específico onde você né tira fora essas partes indeterminadas e você obtém a ação de super gravidade como a gente já discutiu antes ok se você for partir para uma construção das equações de desvio de geodésica e desvio e equação de Landau e Schaul e Guri você não consegue né desse ponto de vista do trabalho do Barton e do RON você não consegue jogar fora essas conexões indeterminadas aqui bem infelizmente existem outros trabalhos né em VFT existe um trabalho do Park e outros onde você faz você define objetos tensores que são compatíveis com uma projeção que ele constrói lá na geometria dele então é geometria com projeção né de teoria de Córdoba então lá especificamente né eles conseguem mostrar construir uma conexão completamente determinada em termos da métrica generalizada do Dílopo né e inclusive a conexão é exatamente essa que foi construída né pelo Barth então a ideia é que você construir você ir né você pode obter equações de desvio de geodésica e de Landau e Richard de Roury utilizando esse formalismo compatível né com projeções e vou concluir aqui né então a gente viu que Double Field Theory é uma maneira de você incluir uma simetria intrínseca de teoria de codas em uma teoria de campos né você tem que fazer é duplicar a dimensão do seu espaço tempo e você construir novas simetrias né que são as transformações generalizadas de lei para os seus campos né na verdade essa 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 teoria que eu discuti aqui com vocês é uma teoria somente de super gravidade certo então existem mais trabalhos né existem trabalhos que colocam consideram supersimetria consideram modelos de young mills desse ponto de vista né com ter dualidade existem trabalhos e existe um trabalho que é inclusive um modelo padrão construído do ponto de vista de DFT então como eu disse várias linhas de argumentação né a gente viu que você fazer isso te coloca um novo tipo de geometria né para você trabalhar com outros aspectos que vão além da geometria de Riemannian e a gente viu aqui rapidamente né como é que é quais são os passos para você tentar definir congruências do ponto de vista de DFT o problema é que a gente precisa de mais informações associadas com a ideia de torção em DFT além de tentar descobrir como é que é a trajetória física de uma partida do ponto de vista dessa geometria e uma conclusão outra que eu tive agora há pouco foi que talvez o título da minha palestra não tenha sido dos melhores para poder falar o que eu gostaria então esse é o final e agradeço a atenção acho que eu pedi para todo mundo ligar o som acho que dá para todo mundo agradecer o Macarius aí agora vou desativar o som de todos de novo beleza o Nunes aqui está querendo falar alguma coisa Nunes pronto vamos para as perguntas Macarius me escuta hola hola Macarius tenho dois três perguntas que são por minha ignorância de double field theory mas te pergunto quando ao princípio você define o sigma model e double de coordinates você tem que poner um virasoro constraint double esse esse vínculo teria que bem eu não sei te dizer porque a construção mesmo vem lá o trabalho inicial é um trabalho de teoria de campos de cordas e eu não estudei esse trabalho mesmo lá do Barton eu não fui ver lá se ele faz a duplicação do vínculo mesmo lá ok e similar a esta quando você impone o constraint não a projeção derivativa derivativa e também onde feels igual a zero sim como você chama esse constraint é o strong constraint o vínculo de seção section section constraints algo assim esse constraint se uno quiere quantizar la double field theory como lo tiene que poner e pone la acción de cuerdas double en um integral sim esse constraint como se pone como como constraint ou como um gauge fixing você entende o que quero perguntar sim sim você está perguntando do ponto de vista de folha mundo como que você coloca lá claro claro quando pongo en un phase integral la acción de d'am bogoto double el constrain test como se implementa en el phase integral bem cara eu também não vou saber te responder não estudei esse trabalho tem um trabalho que é do Chris Hull onde ele faz a quantização da teoria mas eu não fui ver isso estou vendo mais esses aspectos mais próximos de super gravidade mesmo e esses aspectos de geometria não fui assim aspectos de quantização uma pergunta de geometria então eu acho que posso ajudar a responder e uma cara é porque esse cc5 ele aparece efetivamente depois como que uma derivada nas suas quantidades lá nas suas funções que não vai depender das coordenadas double o vínculo ele simplifica para isso que o tipo derivadas em relação a x tilde que seria as coordenadas duplicadas as suas funções não dependeriam dessa 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 das coordenadas efetivamente a pegar x tilde igual a zero a dependência nessas coordenadas e esse esse vínculo deve se manter se for quanticamente também macarys porque senão você não teria como se fosse chamar de sessão porque vai depender só das coordenadas x mesmo do seu espaço tempo mas como implementa isso aí você entendeu o que eu quis dizer esse vínculo esse vínculo efetivamente é que as funções não dependem de x tilde onde x tilde são as coordenadas são as duplicadas então eu acho que quando você vai quantizar você coloca como um vínculo mesmo acho que tem duas maneiras que ele comentou por exemplo se você vai para teoria de campos de cordas você vai lá e você vai quantizar a teoria e você faz a imposição dos vínculos utilizando como ele comentou os operadores de virazouro lá em cima dos estados a questão que ele colocou é se você tem que duplicar isso também tá bom a quantidade de vínculos mas você também pode pegar e construir uma teoria de cordas dual do ponto de vista da folha mundo ao invés de você duplicar na teoria de campos as coordenadas do espaço tempo você vai lá na corda e você duplica a coordenada da corda e você tenta implementar em cima da folha mundo esse vínculo tá certo a pergunta dele vai nesse sentido você coloca como que você coloca esse vínculo de seleção né lá na folha mundo da corda tá bom eu não fui estudar ainda folha mundo na maneira que é isso né Carlos sim 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 uma última o B-fil o B-muneu o o H3 o H3 o derivativo o H3 actua como uma torsão como uma torsão em la formulação que você presenta pois bem essa é uma pode ser uma interpretação para o campo B aí né na verdade o pessoal quando trabalha com torsão no espaço-tempo eles trazem como motivação para justificar a existência de torsão justamente o campo B que vem de teoria de cordas ok bem aqui parece que vai ser mais ou menos natural esse tipo de interpretação tá a coisa toda vai surgindo né em cima do B ok obrigado obrigado também mais alguma pergunta pessoal Macarius eu é a opção também de levantar a mãozinha aí eu ligo o microfone qualquer coisa só lembrando pessoal daqui a pouco vamos terminar quem quiser receber o certificado por essa palestra tem que contar a hora lançar a presença colocando arroba e o nome completo tá certo vamos lembrar disso e outra coisa não esqueça um dia ir lá no cadastro e preencher o cadastro o certificado vai ser emitido do jeito que tiver o nome lá no cadastro de vocês no sistema tem mais alguma pergunta pessoal para o Macarius foi o Renan foi isso aí frescando foi não foi não eu liguei o microfone aqui o pessoal tá agitado aqui em casa tá tá certo então vamos finalizar aí né deixa eu ver o que dá para pedir para todo mundo pedir a todos para ativar o som pronto vamos agradecer o Macarius mais uma vez valeu Macarius então pessoal amanhã amanhã a gente volta né às 10 horas vai ser a paracha de quem amanhã hein às 10 horas é a Azadé Azadé né Célio que aí o Célio vai ser o Tchê certo pois pronto então amanhã a gente volta às 10 horas é o mesmo link tá certo pessoal outra coisa me perguntaram é sobre o os vídeo post então vai ter o vídeo post amanhã ao fim da tarde e vídeo post na quinta-feira também depois da última palestra tá certo o formato quem apresentou os vídeo post tá lá na programação dizendo vai fica disponível para tirar dúvida então quem quiser assiste os vídeos lá a gente já mandou o link com os vídeos né o do YouTube o site alguém tá com um site fácil aí para colocar aqui o pessoal tá aqui no chat sim eu vou botar aqui tá o Marconi vai botar aí no chat então basta ir lá nesse canal do YouTube que a gente criou postou os vídeos assiste né tenta assistir os de amanhã que estão na programação aí na hora os palestrantes o pessoal que submeteu o vídeo post fica disponível por umas meia hora aproximadamente para tirar dúvidas tá certo não vai ter apresentação né dos vídeo post vai ter os quem submeteu os apresentadores vão estar lá né para tirar dúvida tá certo o Arthur perguntou se já acabou estamos acabando Arthur tem uma pergunta quer falar Arthur quer falar Arthur o Arthur perguntou que se já acabou você quer falar alguma coisa Arthur eu acho que ele perguntou se acabou e foi embora acabou e foi embora alguém quer falar alguma coisa pessoal só levantar a mãozinha e liga o microfone ah sim não vai ter outra palestra tá certo alguém comentou aqui não vai ter outra palestra hoje mas quando a gente colocou o canal do youtube aí com os os vídeo post né para amanhã a gente lembrando que também conta como hora de participação a gente lança a presença nos vídeo post que o pessoal também recebe horas no final o certificado vai ser fulano de tal vai receber tantas horas de participação no evento tal pois é isso pessoal então finalizando aqui vou parar a gravação pronto